E hoje quem joga mais ainda são as crianças? Então, não sei, né? Acho que... Porque tem uma galera que jogou com uma criança e se manteve jogando até hoje, né? Sim, sim. Mas é tipo... Falo muito do Pokémon, por exemplo. Pokémon é um jogo que já tem 25 anos, eu acho, né? Eu jogo desde o primeiro. E eu sou completamente apaixonado por Pokémon. Hoje, e eu continuo jogando, hoje a média de idade de quem joga Pokémon é muito alta, não são mais as crianças. Tem criança também, mas quem fica esperando que a compra logo é adulto, sabe? É a galera que viu o hype, acompanha o hype. É, então isso acontece muito, porque o Pokémon, ele é um jogo que... Ele é tão... A Nintendo faz um negócio muito bem feito, né? Tipo, olhando assim, ele parece ser um jogo muito simples. Mas ele pode ser esse jogo simples, mas ele tem um nível de complexidade enorme também se você quiser se aprofundar nele. Então, assim, eu gosto de jogo assim, que se você quiser jogar só pra... Pô, quero curtir aqui, valeu. Mas se você quiser ir além, você consegue muito, sabe? Pokémon tem isso. Vários jogos tem isso também, mas é difícil fazer. Então, esse conseguiu, por exemplo. Minecraft é assim também. Minecraft pode ir muito além a parada, sabe? Muito além. E hoje, videogame se tornou uma experiência muito compartilhada, sabe? Antigamente não era. Você jogava, se você não souber o que fazer, se fudeu.